Portanto, se calhar vamos começar pela tirania? Vamos começar pela tirania. O livro do Cristóvão Teza. Bom, eu podia escolher muitos momentos deste livro, não sei muito bem o que é que... Mas para dar uma amostra daquilo que acontece... Vai assim... O protagonista está a falar com a filha, adolescente. Quem disse isso? Filha, você só tem 15 anos. Pai, em maio faço 16 anos. Já sou bem grandinha. Era a repetição do que a mãe lhe dizia quase todos os dias. Você já está grandinha. Quem que disse que eu sou de direita? O Daniel, irmão, que falou. Você é igual ao pai. Uma reacionária de direita. Só porque eu comentei que o protesto com a ocupação das escolas, mas o pai não conseguiu ouvir, soube a sirene de um carro de polícia e quando a rua voltou ao normal, seguiu-se um breve silêncio na linha até que Lucila ressurgiu. Pai, eu queria almoçar com você. É sério. Ele consultou o relógio. Aquilo soou inesperadamente como uma ideia maravilhosa. Um breve oásis. Almoçar com a filha era suspender o tempo e tudo o que vinha junto. A inapelável corrosão dos fatos. A frase de efeito que lhe ficou na cabeça da leitura de um velho editorial. Desculpe, não posso hoje. Tenho de almoçar com a minha filha adolescente. Imaginou-se dizendo, sem sorrir, numa roda de engravatados. Não, não faça isso. Pensariam em algo grave. Drogas, talvez. A menina se perdeu. Pobre Otávio é o nome do protagonista. Não há escapatório. Não seja sentimental. Tal, eu sei disso, mas o tema poderia render um capítulo do novo livro de Kelvin Oliva, que é o seu heterónimo literário, que fez um livro de autoajuda. Há algo como o capítulo oitavo. Liberte-se pelo sentimento. Sete boas razões para você sentir. Ou cinco. Qual número soa melhor? Até dez. Ele explicava à filha criança. Canetas coloridas à mão. Os números primos são exoticamente harmónicos. Até simpáticos. Um de cada cor. Três. Cinco. Sete. Depois são desajeitados. Onze. Treze. Dezessete. Dezenove. Bem, o treze tem um certo atrativo engraçado pela vinculação ao mau agouro. O que é agouro? Ela perguntou. O negócio dela sempre foram antes as palavras. Daniel, que livro é este? Bom, o livro chama-se A Tirania do Amor, mas podia ser A Matemática da Vida. Podia ser também A Tirania da Vida ou A Matemática do Amor. Nós estamos perante. Alguém chamado Otávio Espinhosa. O nome é interessante porque não nos remete apenas para o filósofo do século XVII, para o Bento Espinhosa. Mas é interessante que há aqui uma espécie de espinhos contínuos na vida deste protagonista. Uma espécie de espinhos cristãos e paulinos com que o protagonista tem de lidar. Ele é alguém que basicamente rege a sua vida de acordo... Ele começa o livro querendo renegar a vida afetiva, a vida amorosa. Ele acha que o sexo é um estorvo. E então decide acabar a sua vida amorosa, a sua vida sexual, e acha que isso é um impedimento para a sua vida racional. Portanto, aquela emoção é um impedimento para a vida racional. Ora bem, o livro é sobre... É uma crise, evidentemente, de alguém de meia-idade, estabelecido na vida. Um empresário, ou melhor, um financeiro de sucesso. Ele vive numa grande financeira que está a ponto também de cair na bancarrota. Portanto, há uma série de dúvidas e questões que o protagonista tem neste livro. Inclusive, tem de lidar depois também com dois filhos adolescentes. Um que é contrariamente... Que é absolutamente contrário às posições do pai, quem chama reacionário. Portanto, é um idealista, Daniel. A filha é alguém que é adepta, digamos assim, é amiga, fervorosa do pai. E depois o pai tem relações, tem casamentos que acabaram e tem também amantes. Portanto, tem toda uma espécie de enlaço da vida moderna. E o livro é um retrato de alguém que, um bocadinho adante, está no meio, ou um bocadinho mais à frente do meio do caminho da sua vida e faz uma espécie de balanço da sua vida e resolve negar-se a tudo, recusar tudo. Ele, inclusivamente, é alguém que, sob o heterónimo de alguém chamado Kevin Oliva, fez um livro de autoajuda. Portanto, ele é um intelectual, é um filósofo, mas acabou por, ao mesmo tempo, ter criado um livro de autoajuda. E este heterónimo está sempre a cruzar-se com ele e a dar-lhe frases de autoajuda. O que também encerra-se aqui um labirinto. É porque ele também é um espinozista, portanto, é um seguidor de Spinoza. O que Spinoza dizia é que a razão não vai conseguir combater a emoção, mas a emoção só é combatível quando se defronta com uma emoção maior. E, portanto, todo o objetivo deste homem, que é abolir a emoção da sua vida, cai um bocadinho em saco vazio, em saco roto, porque a razão, obviamente, não é uma espécie de motor que seja um motor para a vida. Bom, é este, basicamente, o enredo deste livro, que é a tirania do amor. E como o amor pode ser tirânico. E tu conversavas ontem que não conhecias Cristóvão Tese. Sim. Daí eu ter falado de uma benta ignorância. Sim. Ou de santa ignorância, como nós dizemos. De uma santa ignorância. Eu realmente... O benta, talvez por causa do bento de Spinoza. Bom, de uma santa ignorância. Eu realmente, depois, compreendi quem era o Cristóvão Tese. A sensação com que eu fiquei a ler o livro é que estava... O livro não me interessou... Há uma dimensão do meu interesse na literatura que não é propriamente o enredo em si. A história, a estrutura, o argumento. O que me chama logo, que me motiva para um livro é a forma como ele é contado, como ele é estruturado, e o engenho ou não na arte de contar. Eu, quando comecei a ler o livro, senti que estava... Primeiro fiz uma pausa no livro, a seguir retomei-o e pensei, este homem é um mestre. Está no pleno uso dos seus poderes. É um mestre absoluto. É um autor... Não sei... Realmente não conhecia o lastro de Cristóvão Tese, mas achei realmente um contador absolutamente extraordinário. Um autor absolutamente extraordinário. Uma avaliação breve do livro? Rapidamente? Uma avaliação? É um excelente livro. É um excelente livro para quem quer... Para quem também, de alguma forma... Quer dizer, é um livro que ao mesmo tempo pode criar algumas animosidades e algumas resistências. Toda esta matemática que o protagonista e o narrador põem em uso, ou seja, tudo é matematizado. Há uma espécie de compulsão que percorre o livro todo, em que o autor, tudo aquilo que faz, e por isso eu falei naquele momento dos números primos, tudo aquilo que o protagonista faz, ele passa tudo por um tratamento de cálculo. Ele é um financeiro, portanto... Mas tudo é... Tudo obedece a uma espécie de mania, uma compulsão pela contagem. Era uma espécie de conto de contato. Ele faz constantes cálculos na vida. Ora bem, isto tem de negar exatamente a égide espinozista do espinhosa. A ideia é que estes cálculos não são razoáveis para uma vida natural. E, portanto, para quem aprecia este tipo de dinâmica de cabeça, de agilidade mental, e eu aprecio bastante este livro absolutamente extraordinário. Então... Obrigado.